Os policiais estão fazendo um cerco aqui em cima. O sujeito está intocado aqui. Os policiais estão todos aqui. Os policiais militares entraram no Matagal e capturaram Marcelo Soares Nogueira, de 30 anos, acusado de participação no roubo de um veículo ágil no bairro Matinha, na madrugada da última terça-feira. A vítima repassou aos militares detalhes sobre como foi o roubo. É muita tensão, porque eu nunca tinha sofrido um assalto desse jeito, a pessoa entrar no carro, colocar a mão no volume parecido a uma arma, e a gente fica muito assustado. Recebemos através da nossa central de comunicações uma ligação da vítima, narrando que transitava ali na região da Baixada, quando foi surpreendido por um indivíduo que aproveitou da porta do carro dele destrancada, adentrou rapidamente no veículo, sugestionando que estivesse armado. Num primeiro momento exigiu ali o celular da vítima, subtraiu dela o celular e mandou que a vítima dirigisse o veículo, passasse a dirigir o veículo. E em dado momento, chegando lá no bairro Matinha, na Avenida Palmeiras, o autor entrou em luta corporal com a vítima e veio subtrair o seu veículo. Saiu lá, num primeiro momento, sentido córrego coqueiro rural. A polícia militar fechou o cerco para localizar o veículo e prender o autor. Nesse momento, nós envidamos todos os esforços, mobilizamos as nossas equipes, passamos toda a madrugada realizando rastreamento das possíveis rotas de fuga daquele veículo. E em dado momento, durante a madrugada, uma das nossas viaturas deparou com esse veículo. Inclusive, os indivíduos já tinham arrancado as placas de identificação do veículo, mas pelas características, um veículo de cor ágil, de cor amarela, então um veículo mais fácil de identificar e também pela falta das placas. A nossa equipe passou a persegui-los para realizar a prisão desses autores. E quando, em dado momento, entre Reduto e Manhuaçu, passando ali pela região da Pedreira do Bom Jardim, os autores perderam o controle do veículo, vindo a rodar ali naquela estrada de terra e se embrenharam no mato. A polícia prendeu Marcelo e procura por um segundo envolvido na fuga. Continuamos ali no rastreamento, obtivemos êxito em realizar a prisão de um dos autores. Possivelmente tenha mais um dos autores ainda foragido. Estamos buscando informações para identificá-lo e também realizar a prisão desse segundo indivíduo. Veículo recuperado e a vítima agradeceu pelo empenho da Polícia Militar. Mas, graças a Deus, eu consegui ligar rapidamente para a Polícia Militar e eles rapidamente chegaram. Não demorou nem coisa rapidamente mesmo e saíram atrás e, graças a Deus, conseguiram recuperar o meu bem.